Bom, galera, estamos indo em direção a Estes Surrosetes e vamos passar aqui no sul do país em mais uma cidade para que vocês possam estar conhecendo. Vamos fazer um pequeno tour, um tour de 15 a 20 minutos no máximo, tá? Para vocês verem até chegar em Estes. Provavelmente a próxima cidade será Keil, ok? E eu vou fazer o caminho por dentro até chegar em Estes Surrosetes. Estamos aqui na região do sul do país. Saímos agora de Dudelonge. Olha, tem essa placa aqui marcando 50. Quer dizer que estamos chegando em Keil. Uma cidade também bem elegante, bem bonita. Xamborra é tudo bonito, né? Aqui tem muito verde. Olha aí a direita aqui, vacas e tudo. Misturado com casas modernas, com casas antigas. Então, isso aí é Luxemburgo. É bem engraçado o país nesse sentido. Aqui a Keil. Próximo a Delonge. Fazer um tour aqui com o Rubens Santana. Na carona com o Rubens Santana. Só bora. Vocês gostam de ver as cidades, pensam vir morar em Luxemburgo. Então, vou mostrar mais uma cidadezinha aqui que eu nunca passei por aqui filmando. Parar aqui na passagem. Para que a senhora possa estar passando assim com o seu bebezinho. E o seu cãozinho. Normalmente, a maioria das casas que quando são coladas, nós chamamos aqui de casa Maison Jumelet. Quando são livres de quatro lados, é Livro de Quatro Poter. São as casas mais caras, são aquelas que são livres de Quatro Poter, né? Aqui a frente vai ter uma pequena rotunda. Para a direita ali, onde já indica essa placa azul. Quer dizer que você vai pegar a autostrada e também lá vai direção a Delonge. Aqui vamos para a este. Daqui a cinco minutos, esse estiflo. Cinco quilômetros, peraí. O dia hoje está bem nublado. Tem mais crianças a atravessar a rua. Estilo Brasil aí. Um levando o outro. Um rolezinho. Um. Um. Vários pontos comerciais, né? Bavearias, agência imobiliária, restaurante aqui é chinês, japonês. Agência imobiliária na frente. Agência de seguro aqui à direita. O final está fechado para ele. Por isso que eu passei. Estavam as construções aqui. A nossa esquerda. Provavelmente eram algumas casas antigas. Que eles demoliram. Estão fazendo um apartamento. Estão fazendo um apartamento. Luxemburgo é um país que tem bastante verde ainda Dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo Luxemburgo é conhecido como Jardim da Europa Bastante verde Agora vamos direção a este Aqui nessa placa Finalizou Kiel Estamos em direção a este surrosete Que é bem conhecida Este surrosete Mais um caminho aqui, estrelas secundárias Todas as estradas, tapetões, né? Bem bonito, sem buracos Bem pavimentado Parece que estamos no top gear E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que estamos no topo Estamos no topo E para a esquerda Vai para Romelon Uma cidade também grande aqui no sul Que faz fronteiras Com a França Também Vamos um pouquinho Agora está tendo bastante verde Bastante densidade aqui Estamos indo para a Eche Vamos adentrar na cidade de Eche Filhozinho curtinho Somente para agregar valor Para que vocês possam conhecer Mais cidades aqui de Luxemburgo Muitas pessoas ficam me cobrando Porque querem morar aqui Querem saber qual a cidade que está mais bonitinha Mais ideal para a sua família Aqui muitos carros estacionados na rua Você ter uma garagem em Luxemburgo Eu já falei isso várias vezes É um luxo você poder ter uma garagem Em algumas cidades Você tem que solicitar na comuna Ou a vinheta para ter no seu carro Para que você possa assinar o seu carro Sem precisar pagar o ticket Ok 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 O que é isso? O que é isso? Mostrando um pouco Esse parquezinho lá em cima Parece um zoológico Gratuito pra todo mundo Vira da direita aqui Você vai pra uma cidade chamada Chiflonge E a plaquinha ali também É uma boa cidade aqui no sul do país E ali à esquerda Que você vai lá pro campo do Do Fola Lá pro Campinho Lá em cima no parquezinho Agora são quatro horas da tarde Um fluxozinho aí de carro Aqui na esquerda A gente dá a Gary Jazz Que eu já mostrei várias vezes E agora vamos em direção Mostra o que tá Eu acho que eu já mostrei a Esco Bastante vezes O objetivo era mostrar um pouco De que ele Direção a Esco Que vocês pudessem ver um pouquinho A infraestrutura também da cidade Tá bom? Então vocês têm sempre Solicitado que eu mostre as cidades aqui Tentei mostrar um pouquinho Um videozinho curtinho Vídeos aí Bônus Pra quem quer Vim morar em Luxemburgo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aí da cidade de Keila Aqui no sul do país Um abraço Rubens Santana Aqui do canal Sem Fronteiras Luxemburgo Não se esquece De se inscrever no canal E deixar o seu like E dizer o que você achou Desse pequeno percurso aí Desse caminho Que eu acabei de fazer Pra vocês conhecerem a cidade Tá bom? Um abraço! Um abraço!